O deputado federal Sabino Castelo Branco, que estava internado desde o domingo aqui na capital, foi transferido em uma UTI móvel para o hospital em São Paulo, Sírio-Libanês. Os detalhes com o repórter Alisson Mota. O deputado federal Sabino Castelo Branco foi transferido do hospital Samel para o Sírio-Libanês em São Paulo na manhã de hoje. Ele teve um acidente vascular cerebral na noite desse domingo e passou por duas cirurgias aqui em Manaus. O voo que levou o deputado saiu daqui do aeroporto por volta de 9 horas da manhã e chegou em São Paulo às 2 da tarde. Amigos e familiares do parlamentar o acompanharam desde a saída do hospital no centro da cidade até o aeroporto. E o clima entre eles realmente era de muita comoção e preocupação com o estado de saúde do deputado. Eu volto com você ao estúdio. E peixes bois que viviam em tanques do IMPA vão ser devolvidos à natureza. A preparação de 12 animais começou hoje. Eles foram levados para uma área de semi-cativeiro em Manacapuru, a 68 quilômetros de Manaus. O trabalho é para proteger a espécie ameaçada de extinção. Os tanques são um porto seguro para quem chegou aqui filhote e por pouco não foi vítima de caçadores. Desde que foram resgatados, eles estão sob os cuidados dos biólogos do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. E agora, dos 64, 12 peixes bois vão ser preparados para voltar à natureza. Quatro vão primeiro. Eles foram retirados dos tanques e colocados em piscinas de fibra. Só que a mudança vai ser bem maior e longe daqui. O transporte será feito nesse caminhão, preparado um dia antes. O transporte vai durar em média três horas, então os animais têm que estar bem acondicionados. Já é um estresse você transportar os bichos fora da água. Eles vão sobre colchões de espuma, molhados. E durante o transporte a gente vai acompanhando para tentar ver se os animais estão se estressando ou não e avaliar o comportamento deles. A operação exige o máximo de cuidado de toda a equipe e precisa ser feita antes do sol nascer. Era madrugada e os tratadores e biólogos já estavam de pé. Hora de secar a piscina e molhar os colchões dentro do caminhão. É importante porque eles vão passar mais de uma hora fora da água. Nós temos recebido uma média de oito a dez filhotes de peixe boi anualmente. Isso aumentou muito o plantel aqui e nós estamos, então, nesse processo de reintrodução desses animais à natureza. Tudo pronto e um a um os peixes bois são colocados no caminhão. Esse se agitou e precisou de cuidado dobrado. Eles têm entre sete e dez anos. São jovens, pesam em média 150 quilos e chegam a dois metros de comprimento. Os biólogos medem e fazem exame de sangue antes da partida. Depois das amostras coletadas, hora de seguir. Seu Daniel, tratador há mais de dez anos, vai na frente. Eu trabalho, eu sou tratador e eu tenho o maior prazer de cuidar desses bichos. Eles seguem em comboio até a área onde vão ser soltos. À medida que o sol vai aparecendo, a nova casa fica mais perto. A viagem dura uma hora e meia. Na estrada de terra, o cuidado é redobrado porque o caminhão balança muito mais. E logo a equipe chega ao local da soltura. É uma área de fazenda às margens do rio Solimões, em Manacapuru, onde tem muitos lagos. São viveiros de criação de peixe. É nesse local que eles vão ficar em observação até voltarem definitivamente à natureza. Nessa área, eles têm as condições ideais para que essa fase de readaptação seja tranquila. Ela deve durar de um a dois anos. Permite que os animais possam se alimentar sozinhos, procurar o alimento que está aqui disponível. Poder ver, interagir com outras espécies também. Mexer no sedimento, no fundo, que é local de alimento do peixe boi. Não só na superfície, mas no fundo. E conhecer um pouco sobre essa mudança no nível da água. Eles vão morar no mesmo lago, com outras espécies de peixe. Os quatro peixes bois se juntam a outros 18 que já estavam nessa área. O animal, nesse caso aqui, ele começa a se adaptar à temperatura da água, que é um pouco diferente. Às condições de visibilidade, bem diferente daquele azul piscina que a gente tem lá no laboratório. E a questão do espaço também. O animal se movimenta com mais liberdade, com um espaço muito grande. Você vê que esse lago grande, ele permite um ambiente quase que bem próximo do natural. Eles ainda vão ter uma forcinha com comida, mas nada comparado ao primeiro cativeiro. Vão ter que buscar o que comer e vão passar por novos exames em novembro. A agitação deles, quando encontram a água, é para as equipes com até logo. Pelo jeito, vão se acostumar fácil. O Jornal em Tempo dessa terça-feira fica por aqui. A gente se encontra amanhã, 18h15. Uma ótima noite pra você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho